E até você puxou esse assunto do futsal que a gente abordou com o Maurício Souza, que esteve com a gente aí, foi o 12º episódio do De Papo Podcast. Acho que até vocês assistiram, a gente estava conversando em off, que o futsal não é um esporte olímpico. Temos vários esportes olímpicos. Eu vi essa pergunta que o Bruno fez para o Maurício. Exatamente. E eu até citei, o skate agora é um esporte olímpico, até a Raíssa Leal mandando super bem lá, que eu estou novinha. Então, outros esportes ali entrando para os Jogos Olímpicos. E por que o futsal não entra? Por que a gente não consegue romper essa barreira? Essa eu posso explicar bem, porque eu estou bem antenado. Bem ligado nessa. O futsal nunca teve uma representatividade dentro do COI. Então, a FIFA representa o futebol lá dentro do COI. Quem me falou isso foi o Marcos Vinícius, que foi do COBI durante anos. A gente fez um curso do Felipe Chimene juntos. Curso de Gestão do Felipe Chimene. E ele, numa dessas declarações, ele disse, olha, eu estive em todas as reuniões do COI enquanto eu estive presente lá. O cara do surf é um argentino. Ele foi lá mostrar todo o balancete do surf nos últimos anos. de roupa, de vendagem de roupa, de comércio, de patrocínio, de publicidade, de tudo. Um esporte que é praticado no mundo inteiro. O surf está nas Olimpíadas. Quantas vezes a FIFA nos representou em reuniões do COI? Nenhuma. Por quê? Porque há uma divergência entre o COI e a FIFA pelo futebol. Por que o basquete leva os melhores jogadores do mundo para as Olimpíadas? E o futebol, não. Tem que ser sub-23. E três jogadores só profissionais. Então, desde esse problema entre COI e FIFA, a FIFA não representa o futsal. Ela não tem interesse em fazer com que o futsal seja representado lá. Na realidade, ela até ajuda. Tem um bom campeonato mundial. Agora estão fazendo um campeonato mundial feminino, que deve acontecer no ano que vem. Legal. Mas, as coisas estão melhorando, mas dentro do COI, Comitê Olímpico Internacional, eles não representam o futsal. E se representarem a partir de agora, daqui a oito ou doze anos, a gente vai poder ser olímpico. Se não tiver essa representatividade, a gente não vai. Quem está fazendo isso agora? A Comebol e a UEFA. As duas instituições estão querendo se juntar para que isso aconteça. Se isso acontecer, a gente vai ter a possibilidade de ter representatividade no COI. E aí, duas ou três Olimpíadas para frente, a gente vai conseguir. Mas é basicamente isso. Aí é gente grande, né? As outras coisas todas são falta de organização aqui no Rio, falta de organização em determinada liga, falta de organização em um determinado país. Isso aí é uma coisa. A gente tem que melhorar. E aí é por isso a parte política dele, que eu não me meto, eu só apoio ajudando no que ele me pede e precisa. Como presidente da liga Rio de Janeiro futsal. Eu, enquanto comentarista da TV Globo, eu não tenho... O meu compliance não permite que eu me associe, ou que eu apoie, ou que nada. Mas é óbvio, é meu irmão, o que ele precisar de mim, enquanto profissional, um projeto, uma estrutura... Você puder ajudar. Claro que eu vou ajudar, isso aí não tem dúvida. Eu faria isso pela modalidade também. Mas como ele é meu irmão, eu vou estar sempre apoiando. Mas fora isso, o fato de não ser olímpico é totalmente político. É uma briga entre o COI e a FIFA pelo futebol. Eu até falei, Bocão, para o Maurício aqui, porque eu acho que a grande oportunidade que a gente teve foi agora, lá no Rio, né? Olimpíada... Então, mas é isso que eu ia falar. Já se sustentou tanto, a gente já se sustentou, o futsal já se sustenta há muitos anos, sem as Olimpíadas, no seu melhor momento não conseguiu, imagino que agora também, até não digo nem desmerecendo os profissionais que lá estão, de jeito nenhum, pelo contrário. Mas se não nós tivemos Falcão, Manuel Tobias, Fininho, Choco, esses caras todos com uma representatividade absurda, que era a medalha de ouro, quer dizer, era, parecia ser a medalha de ouro em quase tudo em que eles disputavam, né? Porque o Brasil ganhava muito. Então, o futsal se sustentou sempre, imagina agora então... Mas esse é o ponto, a gente está pensando no Brasil, cara, nós temos um mundo. A gente não pode... Aqui no Brasil, o futsal era isso. Mas como é que era o futsal na Malásia? Como é que era o futsal na Tailândia? Como é que era o futsal no Japão, na Austrália? Evolução total, evolução. Então, agora as coisas estão evoluindo também nesses continentes aí todos, na Ásia, na África e etc, etc, etc. E a partir daí, a FIFA está conseguindo desenvolver a modalidade, mas ela não consegue fazer isso representando dentro do COI. A gente precisa ter uma federação que vá lá e brigue pela modalidade, senão não vai acontecer. Foi o exemplo que eu dei do surf. O cara é um argentino, cara, louco por surf, presidente da Federação Internacional de Surf, que passou 12 anos indo a todas as reuniões do COI. Pertubando o COI. Pertubando, olha só. Nós temos uma esporte web espetacular, nós temos a mídia, nós temos isso, nós temos aquilo. E os caras foram, 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 daqui a pouco está. Daqui a pouco é escalada. Porque os esportes precisam ser jovens. Você tem que atingir a quem está diretamente impulsionado naquele momento. Ninguém vai deixar de assistir atletismo, ninguém vai deixar de assistir natação, ninguém vai deixar de assistir o vôlei ou o judô. Mas para estar lá, você tem que ter atrativo. E o atrativo, para mim, são os esportes coletivos. Mas para essa juventude, são os esportes individuais. O mundo está mais individual. Então, o pensamento deles é esse. Para você colocar mais um esporte coletivo, você tem que mostrar o balanço comercial, a audiência, a estrutura que essa modalidade tem. E nós temos isso. Nós somos a terceira, quarta modalidade em visibilidade. O basquete tem muito menos visibilidade que o futsal, por exemplo. Mas não se compara com o vôlei. Mas o público do vôlei não é o público do futsal. Tem uma rede no meio, então é um público mais tranquilo. O nosso público é o público do futebol. E para a gente continuar crescendo, a gente tem que voltar a ter caras como esse cara, caras como Manoel Tobias, caras como Falcão. Nós temos que ter entretenimento somado à competitividade. Só a competitividade, o cara troca de canal mesmo. A toda hora. O cara tem 600 canais na mão. Tem muitas outras coisas ali. Se o cara começa a alongar no jogo, se joga no chão, se o cara do rodo tem o rodo, não é direito de arena. Aquele rodo que o cara passa. Então, o garoto do rodo fica um minuto e meio lá. Um minuto e meio mesmo. Tu vai no banheiro, teu filho já trocou de canal, já está vendo desenho, a tua mulher já está te chamando para fazer outra coisa. Pô, tu já saiu dali. É isso aí. Saiu dali um abraço, irmão. Ainda mais hoje em dia que é tudo correndo, o Instagram quase te obriga a colocar só coisa de um minuto e meio ali para agajar. É tudo acelerado. Você tem que ter ação, ação, qualidade, entretenimento. O jogo pode estar intenso. O cara está lá assistindo. O jogo ficou moroso. Ou você não tem uma jogada plástica, o cara vai embora. Vai ver outra coisa, pô. Esquece. No futebol comum, o futebol de campo, ele passa por isso, cara. Pô, acho que a última rodada foi Goiás e América Mineiro, os dois rebaixados. Até o jogo, ele aconteceu sete horas, se eu não me engano, e os demais jogos, nove e meia, simultâneo. Por que colocaram sete horas? Porque, cara, se colocasse nove e meia, ninguém ia assistir, pô. Quem ia assistir? Goiás e América Mineiro, rebaixado. Tu tá ali de bobeira ali, tu liga ali, tu tá me olhando ali, tá dando moradinha. O povo vai ver, o cara vê tudo, esse vai ver tudo. Tu começa a assistir sete horas, e depois tu vê o principal. Mas esse louco, ele é exceção, ele não vai sustentar uma audiência. O cara que vai fazer a pesquisa depois lá, o meu irmão hoje é algoritmo. O cara não quer saber, o cara vai botar o dinheiro lá, ele quer saber o seguinte, se tá dando resultado ou não tá dando resultado. É isso que vai acontecer. Malafaia tá aqui, tá? Desculpa. Malafaia tá, ele já tinha falado comigo. Marquinhos Pereira tá aí, Marquinhos traduindo o Sub-13 do Botafogo e Futebol de Campo. Ricardo Lopes também, parceiro e irmão. Um abraço pra geral aí. Encontrei agora o Marquinhos, grande Marquinhos. Marquinhos, né? Marquinhos, Sub-13 do Botafogo, Marquinhos, Bocão, Marquinhos, Bocão, meu xará. Vou botar aqui também pra ver a galera aqui. Joguei contra ele agora, na final lá, ganhando os pênaltis. É, tem mó galera, a Germânia tá aqui, a Germânia é minha parceira, minha diretora. Germânia tá sempre lá no canal do Cais, tá lá, dona Moral lá, a Germânia. A Germânia é minha parceira da Liga, né? Trabalha comigo na Liga de Janeiro Futsal, vai fazer vários campeonatos agora. Toda a live do Castanha, a Germânia tá lá. Tá lá, tá lá, ela gosta. É. A gente vai fazer um campeonato lá. A gente vai fazer um campeonato lá. Agora, o Bocão tava falando e eu concordo muito com o Marcelo falou, né, cara? Porque antigamente, Bocão, o Brasil ganhava muito. Então, não tinha adversário. Então, pra gente seria um interesse. Marrocos, na minha opinião, é a melhor seleção do mundo hoje. Vocês vão ver isso aí. Marrocos atropelou a Argentina, foi 8x1 ou 7x1 agora. A Argentina vice-campeã do mundo. Isso é uma boa informação. E no mundial anterior, tinha sido campeã. O Brasil teve duas vitórias e duas derrotas pra eles. Eles não têm tanta finalização, mas a posse de bola é absurda. Absurda, um movimento extraordinário. É pra lá de Marrakech. Pra lá de Marrakech. Mas com um detalhe que não é só o futsal, né, cara? Marrocos na Copa, agora no campo. O futebol também. Semifinalista. Força, velocidade, intensidade. Semifinalista. E falavam muito daquela social, mas o Marrocos marca demais e contra-ataque. Mas quando tiveram que jogar, jogaram. Jogaram, jogaram também. Fizeram uma Copa, rapaz, impressionante. Mas voltando aqui pro futsal, não é só o Marrocos, né? Você já teve um tempo, já tem Irã. Sim, sim. Tem outras. Continua forte o Irã. Portugal, muito forte. Portugal. Assim, quando eu quis dizer que o Marrocos é a melhor seleção, é a mais plástica. É a que eu mais gosto de ver hoje. É um jogo bonito. Porque quem gosta de marcação, eles têm. Quem gosta de velocidade, eles têm. Quem gosta de habilidade, eles têm. Quem gosta de 4-0, movimentação constante pra achar espaço, eles têm. Então é bonito de ver o Marrocos. Agora, Portugal é uma seleção inteligente, que tem jogo de pivô, tem o Zic. Sabe quem é o Zic? Aquele, porra, espetacular. Tem uma movimentação inteligente. Zic? É o... O drag Zic. Zic do Mussulzinho. Parece até o... Meu irmão, mas é um time mais também. Aqui é só bobeira. Espanha, claro, forte. Rússia. A gente vai ter um Mundial extraordinário, cara. Em setembro começa. É agora em setembro. Vai ser onde? Vai ser no Isbequistão. Onde o Isbequistão é? O Isbequistão. O Isbequistão. Tá falando bem, Vizca. Tá falando bem. O Iguito tá lá? O Iguito tá no Cazaquistão. Cazaquistão. Quase. Não é só da Mindestão. Eles estão em algum lugar. Eles estão. Alguma coisa é que estão. Alguma coisa é que estão. Agora eu vou fazer uma pergunta agora pegando o meu. Já veio, já veio, já veio. A gente está em algum lugar. E aí A gente está em algum lugar.